Oi gente, segue ali ó, Sofia, em recuperação, aí eu vou mostrar pra vocês a comidinha dela. Eu molho, tá vendo ó, aqui ó, só pra vocês verem, aí ela fica mais macia, ó, tá vendo? Eu põe de molho na água, ó, e ela tá ali ó, ansiosa esperando a janta dela. Ó, a Yuli, mas a Yuli não come assim, tá? A Yuli come normal. Aí eu molho a quantidade que ela comeria, eu deixo aqui nessa vasilhinha e depois eu vou virar ali no potinho de comida dela. Aqui ó, tá vendo? Pra ficar mais fácil pra ela comer. Aí, todas as vezes antes dela tomar os remédios, ela qualquer cão, a Yuli ali, é bom a gente forrar o estômago deles, entendeu? Mesmo se der um remédio de estômago, um chazinho, né? É bom a gente forrar o estômago deles com comida, ó, assim, tá vendo? E essa ração aqui tem um cheiro muito bom. Ó, agora eu vou pra elas jantarem e depois eu vou filmar pra vocês verem. Agora eu modifiquei o método de dar remédio, que ela já tá bem, melhor, graças a Deus. Então, peraí que agora eu vou pôr ali pra ela. Ó, a da Yuli tá aqui, ó, normal, tá vendo? Parece que é pouco, gente, mas não é não. Os cachorros comem quatro vezes ao dia. Aí, ó, tá a Sofia lá comendo. E agora nós vamos pôr o da Yuli. Olha lá, ó, papando tudo. Ih, papou! Nossa, papou muito rápido. Olha lá, Yuli. Como dela é natural, né, normal, igual vem, ela realmente demora mais de comer, mas já acabou também. Ai, ai. Fala, gente, graças a Deus eu tô melolando. Esqueva-se no nosso canal, compartilhe muito nossos vídeos. Nos segue lá no Insta. Sofia e Yuli. Olha como é que o pelo dela tá bonito, gente, ó. Tá brilhando. Fala, oi, gente, papei tudo. Esqueva-se. Ó, a Sofia vai conferir. Pra ver se a Yuli papou tudo. Hã? Não, mas quem? Yuli. Né, amor? Fala, esqueva-se, gente. Beijo, gente.